Muito boa noite para você que está ligadinho aí na nossa página da Som Livre nessa edição especial do 10 minutos Som Livre com nada mais doente que ela. Vanessa Camargo, que bem-vinda. Obrigada, amor. Obrigado, viu? Por meio dessa correria que está aqui com a gente, mas é por um bom motivo. Está puxado. E aí eu queria começar falando um pouquinho disso, você está vindo lá do Projac, de um momento super bacana. A gente agradou, é, a gente falou, minha volta também em família. Que emoção pura. Foi, porque assim, toda vez que eles fazem uma homenagem muito linda no final, que é surpresa, né? E eu já chorei, porque estava eu e o Daniel, família do Daniel. E aí, já no Daniel, já estava chorando. E quando chegaram a minha, meu pai fez uma coisa para mim. Que é surpresa. E ele arrasou e eu fiquei chorando. Ah, que lindo. Foi divertido. E aí, algum jogo de brincadeira, algum contando, entregando outro na família. Foi muito gostoso. Que bacana. Então, o pessoal que está assistindo aí na nossa fanpage também já fica ligado, vai sair em abril. Em breve a gente anuncia aqui também essa super participação, a data é direitinho, tá? Lembrando que você pode participar do nosso 10 Minutos Som Livre, mandando sua pergunta rapidinho aqui para a gente, enquanto a gente roda a Vanessa. É, porque o cano lá embaixo, o negócio vai quebrar aqui na São Livre, né? Mas eu queria só comentar que você também veio aqui no Rio para fazer uma surpresinha para a galera, para falar algumas coisas. Então, essa é uma coisa muito legal que a gente nunca tinha feito em 16 anos de carreira, que foi a ideia da São Livre, que eu achei o máximo. E a gente estava tão apaixonada aqui. Que legal. Sem querer falar, fazer média com ninguém, mas a São Livre veio e trouxe uma gestão de ânimo, de ideias, muito legal. E a ideia foi trazer uma coisa especial para os fãs, para esses fãs que estão sempre acompanhando, que são os fiéis e que são os primeiros a comprar. Sim, mega fiéis. A gente está assustado. A Recípica é verdadeira, a São Livre está super feliz. É uma família, assim, né? E eu gosto de a gente falar que é um fã bem do fanatismo. Eu acho que não se aplica a fanatismo nessa relação. É amor, né? Parceria, assim, de eu poder contar com eles, eles contarem comigo. Conheço muitos deles, assim, a história e... Isso que é surpreendente, né, Vanessa? A gente percebe eles falando de você com intimidade. A Vanessa já chegou? Porque não, porque quando eu falei com a Vanessa, não sei o que, foi muito legal essa interação. Eu já tenho até um significado especial a esse encontro, porque eu sempre fico mal, assim, eu tenho muita ligação com meus fãs e eu fiquei sabendo ontem, de noite, que a gente perdeu uma das nossas parceiras, que foi a Ju, lá de Goiânia, que se passou a se identificar, e ela é muito nova, faleceu. E hoje, pra mim, esse encontro representa... É simbólico, né? É simbólico, assim, é um agradecimento a esses fãs, a Ju, que tem que ter perto de mim, de alguma forma, mesmo a gente não tendo convivência no dia a dia, não estando dentro da minha vida pessoal, mas a minha profissão é muito importante pra mim. E eu faço muito por amor a... pela oportunidade de levar pras pessoas algo diferente e levar um pouco do que eu tenho de amor pela vida, assim, pelo que eu acredito. Então é a maior troca. E quanto a esse projeto também é importante pra eles, né? A cada disco novo, a cada tape novo. Eu não sei o que... Eu tava falando isso no programa, inclusive, assim. Eu lembro que a primeira... Eu lembro de um show do meu pai, foi quando eu quis ser artista, assim. Eu sempre gostei de música, gostava de cantar, mas eu queria ser bailarina, cantora, atriz, modelo... Tudo o mesmo tempo. Eu queria ser arqueóloga, eu queria fazer tudo. Aí eu tinha uns oito aninhos e eu lembro que eu fui no show do meu pai. Eu lembro muito, basicamente, que eu não olhava pro meu pai, eu olhava pro público o tempo inteiro. E a carinha, e os olhos brilhando... Meu pai ainda era José de Camargo Luciano, ainda nem tava com sucesso grande, mas era um lugar com o menino. Eu lembro que eu olhava as pessoas e via o encantamento, uma entrega, assim, do artista, do público, que era muito mágica. Era como se ali naquele... Como se não existisse mais nada fora dali. Era um momento de troca de amor muito, muito lindo. E eu olhei aquilo, foi quando eu falei, eu quero fazer isso. Que legal. Eu quero fazer isso. Eu quero poder dar, receber e a gente poder ter isso junto, sabe? E essa troca, esse momento mágico que quebra o espaço e o tempo, chega a um ação livre com a gente, nessa mega parceria. A gente também tá muito feliz. E com o tempo e três, né? Que é um disco que marca também o resgate de raiz e sim, é um absurdo, né? O resgate de tudo que eu vinha fazendo, dei uma pausa pra fazer um projeto diferente. Que eu, como artista, acho que só me acrescentou na minha vida, só acrescentou na minha vida que foi ir pro mercado pop e fazer coisas diferentes. Maravilhoso, acrescentou muita coisa. E eu sou uma pessoa muito ecleta, eu gosto de muita coisa, então, pra mim é muito legal poder experimentar coisas, eu não, quanto o povo pode falar, o que quiserem, falar que, eu não acredito que a gente tem que ser uma coisa só na vida. Eu também acho. Não acredito, porque a gente não é. É uma apocrisia você falar que você gosta só de um tipo de música, não existe isso. Você gostar só de um tipo de comida, não existe isso. Então você pode gostar e amar várias coisas diferentes. Sobretudo sendo brasileiro. Até no amor a gente é assim, é verdade. A gente não é capaz de, né, a gente acha que quando a gente reconhece com 18 anos o namorado vai ser o amor da vida e depois você vai na... E a gente, especialmente como brasileiro, né, essa coisa do feijão com arroz, da cultura africana com a cultura portuguesa. Eu gosto muito, eu gosto muito de rezar duas músicas muito importantes na minha vida, que são a setaneja e a minha pola. A setaneja, obviamente, veio pro meu pai, com toda a alegagem dele. Da família. Da família, essa roda de viola e tal, o setanejo na minha família, que eu sou de Goiânia e Goiânia, é o celeiro de música setaneja. A gente não tem como você fugir, você já nasce com uma setaneja na barriga. Nasce na segunda voz, na primeira voz. Vai fazer a segunda voz. E aí, quando eu vim pra São Paulo, logo, a música pop-a-tura da minha vida com uns 10 anos, 11 anos, quando eu conheci Dona Madonna e do Senhor Michael Jackson. Aí é muito difícil. Aí eu falei, desgrila, olha, também tem isso aqui, que legal. E aí eu sempre busquei, nos meus primeiros trabalhos, misturar isso. Então a minha mistura sempre foi, eu chamo de hoje, de popnejo, que na época, muitos me chamavam de setanejo e muitos me chamavam de pop. Ninguém muito sabia o que eu era, porque o povo ficava, tipo, tinha a influência das duas coisas. E é isso que eu gosto de fazer, é influenciar, trazer coisas diferentes que sejam a minha mistura. Então você vai ver no trabalho de música latina, no ensinado, você vai ver o boleto, você vai ver o reggaeton, você vai ver... Não, a gente tem isso que dizer. Eu acho que o 33 traz isso, né? O 33 tem um momento de baladinha que é bem pop. São músicas, tem umas que estão mais setanejas, outras que tem uma criada folk, outras que são mais latinas, outras mais românticas. E é isso. Mas tem um registro vocal muito forte, né? Eu acho que você pode passear por todos esses ambientes, mas ao mesmo tempo você tem muita propriedade, né? Pra tratar essa ação, tá achando muito legal. Porque o 33 traz isso e as músicas... Até eu notei aqui o Anestesia, né? E eu quero ser a outra. Eu acho que a gente tá achando maravilhosas, né? Quando eu ouvi, eu falei, caraca, essa coisa... Adoro ela cantando pop, adoro cantando reggaeton, mas, cara, ela tem uma propriedade do sertanejo que a gente precisa respeitar. Isso é muito bacana e eu tenho certeza que isso já transpareceu pro público, assim. Os meninos chegando hoje, hoje vai rolar um encontrinho dos fãs dela aqui na Som Livre. Por isso essa correria toda. Cara, todo mundo cantando... São 100 fãs, é isso? São 100? 82. 82. É. 82. Ah, são 101. E São Paulo é... Vai ter em São Paulo. É, vai ter em São Paulo. São 100 em São Paulo. Daqui a pouco ela vai fazer esse convite. 108 em São Paulo. É, ela vai fazer esse convite daqui a pouquinho pra galera que tá ligadinha aqui. Mas é isso, o pessoal vem chegando e a música já tava tocando, todo mundo já cantando com uma propriedade. Ah, é muito legal, né? Muito bacana. Só que a animada da Som Livre te parabenizando. É, ela vai fazer parte da vida das pessoas, né? É, é verdade. Os momentos do amor, né? É, eu encontrei uma menina que já estava na Disney, aí tinha uma menina milhando e eu... tô com meus filhotes. E aí, até fiquei meio assim, porque o Josanato tava... ele tinha machucado a pelinha e tava chorando e ela tava assim, só esperando o Josanato pra chorar, pra não falar tudo. Aí o Marta percebeu, eu não lhe dei, já acabei de falar com ela. Aí eu falei, poxa, ela podia esperar. Aí fiquei meio assim. Ela me ganhou de um jeito, assim, que eu não tinha nem como ficar brava com ela, brava com ela, porque ela falou assim, eu preciso te contar uma história, eu entrei no meu casamento com ela, eu posso te sentir. Ah, meu Deus. Como viver? Eu juro, é assim que eu me mostro pra entrar no momento mais importante, né, da tua... de formar a tua família. E isso não tem preço, sabe? De você poder fazer parte da tua voz, tá lá, de uma forma. E o que lê na tua história também, né? Porque se mistura um pouco. A gente também vê uma história muito honesta sendo construída, né? Da tua família, da tua vida, das tuas escolhas musicais e tudo. E é que as pessoas... Isso é o que transborda, né? É, a gente... As pessoas que me conhecem, elas sabem muito bem que tem uma coisa que eu... Que se você mandar eu fazer alguma coisa, eu posso até querer fazer, mas eu não vou fazer de ter em rosa. Eu sou uma pessoa com muita em rosa. Então, sempre tive dificuldade em mandar em mim. Não gosto, não alimente. Se você falar pra mim, tipo, faz isso. Eu não vou. Só por isso que eu não vou. Eu até acho que você tá certo. Mas eu não vou. Eu enterro. Obrigado. Porque eu gosto de saber que as minhas decisões são todas tomadas à base da minha verdade que eu tô com certeza. É, e a gente percebe, e eu posso falar isso como som livre, a participação em todas as etapas do projeto, né? Tá envolvida numa... Mas eu tenho uma equipe que... Isso é muito legal. Eu não dou conta de tudo, assim. Mas sempre tem o teu DNA ali, pra não fugir da tua honestidade, da tua verdade. Isso é muito legal. Mas eu tenho muita liberdade, assim, tem coisas que eu não entendo. Parte administrativa, eu não entendo do grupo. Parte de dinheiro, então, piorou. Artista nunca sabe. Detesto falar de dinheiro. Eu detesto. Então, essa parte eu falo, gente, alguém pra uma negocia lá, eu não sei quanto que... Que custa isso? Então, essas partes, assim, e tem, lógico, tem pessoas que têm ideias brilhantes. Eu conto... Eu tenho uma premissa, assim, que eu aprendi muito com o meu marido, que ele sempre me falou, esteja perto de pessoas que são melhores que você. E eu sempre busco pessoas melhores que ele. Luz, assim, pra me ensinarem, pra gente aprender juntos. Eu gosto muito de aprender, de ser o equipe que sabe fazer, eu dou liberdade pras pessoas E de admirar, também, o evento que tá ligado. Fazer parte, porque é um sonho meu, que eu compartilho com as pessoas, que as pessoas abraçam, e eu quero que todo mundo faça parte disso. Legal, que maravilha. Isso, nós fazemos parte disso. Só quero, no nome da Som Livre, te agradecer por esse espaço, por essa parceria, e muito sucesso pra gente. A gente teve novo, tá? Pois é, gravou ontem. Gravou ontem. Gravou que tem incrível. Estava na dúvida, você podia falar ou não, é feliz. Pode, a gente gravou ontem com o Thiago Calvino, super diretor. Ter participação da Marcela Felter e do Henrique Castelli. Que legal. Que foi muito, tava me ficando linda, tô muito curiosa pra ver, e daqui a pouquinho vai estar no ar. Então, aguardem todo mundo que tá ligadinho aí, Valência Camargo, com tudo, com um projeto novo maravilhoso e clipe novo pra gente, é isso aí. Um beijo, muito obrigado pra todo mundo que assistiu a gente até agora, vou liberar agora, senão a gente vai quebrar tudo aqui, tá bom? Obrigado, viu, Valência? Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.